Hora do futebol e cheio de desfalques, o Flamengo joga logo mais contra o Tolima pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Hoje começa o mata-mata da Libertadores para o Flamengo. Jogo de ida das oitavas de final contra o Tolima na Colômbia. Libertadores não tem jogo fácil, mas a gente está da capacidade do nosso time. E o time tem muitos problemas. Um surto de Covid-19 atacou o elenco. Oito jogadores nem viajaram por testarem positivo ou estarem com suspeita. Entre eles, o goleiro Diego Alves, o zagueiro Rodrigo Caio e o volante William Arão. João Gomes, suspenso, é outro desfalque no setor. Para piorar, o técnico Dorival Júnior também cumpre suspensão e não vai poder comandar a equipe. Quem também joga hoje é o Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda invicto, enfrenta o novo Horizontino fora de casa. Em caso de vitória, o Cruz Maltino volta a ficar a um ponto do líder cruzeiro. E melhor, pode abrir 12 pontos para o primeiro time fora do G4 e dar mais um passo rumo ao acesso. Graças a Deus está dando tudo certo dentro de campo, está rendendo frutos. E a gente espera buscar sempre as vitórias para conseguir nosso objetivo logo. O garoto Figueiredo pode assumir uma nova função hoje, como centroavante. O chileno Palácios ganharia uma vaga entre os titulares. Já o Botafogo está em Belo Horizonte, onde amanhã enfrenta o América Mineiro. Esse vai ser o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.